Temos, sinceramente, pelo cerceamento das liberdades democráticas, pela liberdade de expressão. Então é isso que está em jogo. Mais ainda, hoje já existem em funcionamento 40 conselhos formados por mais de 600 pessoas escolhidas pelo governo para atuar em várias áreas, minorias, defesa da mulher, várias. E 818 pessoas escolhidas pela sociedade livremente. Alguns desses conselhos têm caráter consultivo, outros deliberativos. E alguns, as duas coisas juntas. Ora, se já existe uma instância, que eu diria, de assembleísmo de consulta popular, para que você vai ampliar ainda mais, isso retirando do Congresso, aquilo que lhe é devido? Não tenho a menor dúvida que o Senado vai confirmar a decisão soberana da Câmara dos Deputados.